Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Papa Francisco diz que situação é inaceitável no Líbano. Francisco fez um apelo para que parem com esta terrível escalada. Para o Papa Francisco, uma escalada inaceitável vem ocorrendo há dias no Líbano, onde ondas de ataques israelenses contra o Hezbollah já causaram mais de 550 vítimas entre civis e crianças. O apelo do Papa, feito no final da audiência geral desta quarta-feira na Praça São Pedro, chega num momento em que se contabilizam também os mortos em Beirute, enquanto a sirene soa em Tel Aviv e enquanto os mísseis libaneses caem ao sul de Haifa e em outras áreas de Israel. Estou triste com as notícias que chegam do Líbano, onde nos últimos dias bombardeios intensos causaram muitas vítimas e destruição. O Papa Francisco espera que a comunidade internacional faça todos os esforços para deter essa terrível escalada. É inaceitável, afirmou o pontífice, reiterando sua proximidade a uma população assolada há anos por uma crise política, econômica e social que parece não ter solução, e pelas consequências da dramática explosão no porto de Beirute em 2020. Expresso minha proximidade ao povo libanês, que já sofreu muito no passado recente. Do País dos Cedros, que João Paulo II definiu como uma mensagem, o olhar do Papa Francisco também se volta, nesta audiência geral de número 500 de seu pontificado, para os territórios e povos afetados pela brutalidade dos conflitos. Por eles, o Papa reza e pede orações. Rezemos por todos, por todos os povos que sofrem com a guerra, a martirizada Ucrânia, Mianmar, Palestina, Israel, Sudão e todos os povos martirizados. Rezemos pela paz. O Papa recordou também a martirizada Ucrânia em suas saudações aos fiéis poloneses, quando, lembrando a tragédia da guerra que aflige o país há mais de dois anos, bem como as inundações que devastaram a Polônia, os exortou a não se deixarem vencer pelo egoísmo e pela indiferença. Com a ajuda de Deus, apoiar solidariamente os sofredores e necessitados, que muitas vezes não veem esperança. Diocese de Petrópolis Em Teresópolis teve missa de apresentação do diácono permanente Jorge Luiz, na paróquia São Judas Tadeu, no último dia 22. Jorge foi ordenado, no último dia 14 de setembro, na Catedral de Petrópolis. Nos dias 16 a 22 de setembro, foi realizado o Cerco de Jericó, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Venda Nova. No último final de semana, de 20 a 22 de setembro, foi realizada a Caminhada de Emaús Feminina, da paróquia São Charbel e da paróquia de São José. 44 mulheres participaram desse encontro em um final de semana de muitas graças. No último final de semana, foi realizada também a vivência de oração, na paróquia São Pedro, organizada pela Pastoral Familiar. No dia 4 de outubro, por ocasião do dia de São Francisco de Assis, vai ser realizada na paróquia São Judas Tadeu, a bênção para os animais, das 2 da tarde às 5 da tarde. Como gesto concreto, é pedido um pacote de papel higiênico, que será doado para o Seminário de Ocesano. Na última terça, às 5 e meia da manhã, foi realizada na Capela Nossa Senhora das Graças, as Mil Misericórdias. E logo após, a Santa Missa, votiva, presidida por Padre André. Mais informações no Boletim Pascom agora, com Rogério Tosta. Entre os dias 21 e 22 de setembro, aconteceu na paróquia Santo Antônio e Santo Agostinho, em Nogueira, Petrópolis, o primeiro simpósio sobre espiritualidade missionária. O simpósio foi uma realização do Conselho Regional Missionário do Regional Leste I, e teve a presença da irmã Regina da Costa Pedro, diretora do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, o PIME, e membro do Comitê Supremo das Pontifícias Obras Missionárias. A irmã falou conosco sobre a importância do simpósio. A importância de parar para refletir sobre a missão, ela é sempre muito grande, porque a missão não se faz só com as mãos dos que doam, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que rezam, mas também com a cabeça daqueles que refletem. E fazer essa escolha de parar um final de semana para refletir sobre a missão, já é fundamental. E ainda mais se o ponto de partida é a espiritualidade missionária. Porque a espiritualidade missionária é aquilo que nos diz qual é a motivação do nosso agir. Nos ajuda a recordar que a missão é de Deus, que ela nasce do coração de Deus, que a igreja é missionária porque enviada por Deus, e cada um de nós participa dessa missão. Como participamos? Seguindo Jesus pela força do Espírito. Então refletir sobre a espiritualidade missionária é refletir sobre o centro daquilo que é a nossa vida, a missão na igreja e no mundo. O encontro foi aberto por Dom Joel Portelamado na sexta-feira e encerrado no domingo, com a presença do presidente do Regional Leste 1, Dom Gil Sandrade, e do bispo referencial para as missões, Dom Geraldo, bispo auxiliar, na Arquidiocese de Niterói. O nosso bispo diocesano, Dom Joel, viaja nos próximos dias para o Vaticano, quando participará da segunda sessão do sínodo dos bispos, que tem como tema central a sinodalidade movida pelo Espírito Santo. A Diocese de Petrópolis se prepara para o Adorai, que este ano acontece na Paróquia Imaculada da Conceição, em Raiz da Serra, no dia 20 de outubro. No mês de outubro, que se inicia na próxima semana, ainda teremos a Semana Nacional pela Vida, quando somos convidados a rezar e refletir sobre o valor da vida, manifestando o nosso não ao aborto e a todas as formas contrárias à vida. Ok, Rogério, obrigado. Igreja no Brasil A sede da conferência aqui em Brasília recebeu a sétima reunião do Conselho Episcopal Pastoral Concep, nos dias 17 e 18 de setembro. Esse encontro reúne periodicamente a presidência da CNBB veio os presidentes das 12 comissões episcopais permanentes. Também participam assessores e representantes de pastorais e organismos da Igreja no Brasil. Na pauta do encontro, vários temas de competência do Concep, como o estudo das análises de conjuntura social e eclesial, o acompanhamento do processo de atualização das diretrizes gerais da evangelização da Igreja no Brasil e da preparação das campanhas promovidas pela conferência. Um momento especialmente aguardado da reunião foi a apresentação do hino da campanha da Fraternidade 2025 com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Os bispos escutaram a música que teve o lançamento oficial divulgado nas principais plataformas digitais de áudio do Brasil. Mais informações vocês encontram em cnbb.org.br Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu Boletim Pascom. Música Música